Para agora, não tem nem força mais Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quanto vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos detona sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Deseje irá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes, tô capaz de te dizer Todo amor do mundo, eu daria pra você Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem pensa o tempo pra falar Se quiser o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Senta aqui, senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quanto vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos detona Sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existe irá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes, tô capaz de te dizer Todo amor do mundo, eu daria pra você Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem pensa o tempo pra falar Se quiser um tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes, tô capaz de te dizer Todo amor do mundo, eu daria pra você Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim Eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem pensa o tempo pra falar Se quiser um tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Se quiser dar um tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes, tô capaz de te dizer Vamos lá Pode ser que um dia eu consiga aceitar te perder E não te pedir pra ficar vivo Se em meu corpo não desejar Quem sabe um dia seja assim Eu tentei cruzar os limites do amor Mas falei, o coração não perdoou Hoje em si, o quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca Mas como te dizer não Se você não me dar outra opção Não sei o que me prende a você Vê se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me fraquecer Se o meu ego é te aceitar Que esse dor eu quero dar Você é teu vício Perco o juízo Mas não quero parar E eu tentei cruzar os limites do amor Mas falei, o coração não perdoou Hoje em si, o quanto Olha o balanço Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca Mas como te dizer não Se você não me dar outra opção Não sei o que me prende a você Vem se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me fraquecer Se o meu ego é te aceitar Se o meu ego é te aceitar Que esse dor eu quero dar Você é meu vício Eu perco o juízo Mas não quero parar Mas eu gosto Eu te amo sem querer E os nossos momentos Sempre tão intensos Vem pra me fraquecer Que esse dor eu quero dar Você é meu vício Eu perco o juízo Mas não quero parar Eu te amo sem querer A mulher, o bora Muito mais que mereço Acordar que seu sorriso Iluminando o meu viver toda manhã Como o brilho do sol Do sol, do sol Sentindo a boca molhada Dando um beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Mas nosso amor foi prazer E a parte melhor do meu dia Eu tamo a banho com você Com você Com você A gente é um sabor Todos os apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro A gente é um sabor O calor do bairro E vem a metivou E a mão desliza o couve inteiro A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer É o nosso banho de prazer Vendo os dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro E no galo do bairro E vem a metivou E a mão desliza o couve inteiro A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Vendo os dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro E no galo do bairro E vem a metivou E a mão desliza o couve inteiro A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer O nosso banho de prazer Vendo os dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro E no galo do bairro E vem a metivou E a mão desliza o couve inteiro A água cai e vai levando Mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Lararaiá 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 Rapaz do queira, rapaz? Lararaiá 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 Muito mais É do meu dia, rapaz Assim, ó É isso aí Me der vontade de pular de um avião Meditando medo de altura Porque você chegou e tem um porradão Porradão, pode fingir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e tem um porradão Porradão no coração De jeito tão acelerado Só manco em fogo que tem sorte Que sorte! Muito apaixonado De jeito tão acelerado Só manco em fogo que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se acostumar Essa paixão que você foi te prevenindo Com sua voz, sorriso e olhar Hoje eu sou de encarar Você andou, desandou com meu juízo É linda! Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço E eu fiquei ficando um palhaço só olhando Sei lá Mas acho que era você que meu coração estava esperando É isso aí! Me der vontade de pular de um avião Meditando medo de altura Porque você chegou e tem um porradão Porradão Só não ouvir fogo que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Para de brigar Pois o amor que senta é mais forte que eu Já não consigo ennegar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Um verso, fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu Tá traçado pra mim Como uma história pra nós, né? E por mais que eu tente Não concedo Te esquecer Te esquecer Então, você não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você Quanto pra mim Para de brigar Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Já passou De crescer Se toca E nota Que eu quero crescer Vem Eu não vejo graça Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Já passou É tão ruim De crescer Se toca E nota Que eu quero você Você Ah, mulher Você é pra gudeira, rapaz Vambora Agora chocolate Dá pra saber Que você leva jeito No beijo Eu já senti Que nós não vamos perder Mas sempre Dá pra saber Que o resto É de mundo E eu faço Um pouco desse corpo No abraço Tem coisas que a gente não vê Mas tá vendo a minha cara Eu não quero disfarçar Vem logo Pede pra eu fazer Eu não vou te negar Ou me empresta Ou me dá Eu já senti Eu já senti Eu já senti O fogo desse corpo, no abraço Tem todas que a gente não vê, mas tá bem na minha cara Eu não quero disfarçar, vem logo e pede pra eu fazer Eu não vou te negar, ou me presta ou me dá Tá tudo envelhado, gostoso, vamos se jogar Depois dessa noite eu prometo que você vai voltar Eu não vou te negar, ou me presta ou me dá Tá tudo envelhado, gostoso, vamos se jogar Depois dessa noite eu prometo que você vai voltar Eu não vou te negar, não vou negar Depois dessa noite eu prometo que você vai voltar Eu não vou te negar, ou me presta ou me dá Tá tudo envelhado, gostoso, vamos se jogar Depois dessa noite eu prometo que você vai voltar Vem da praça a mim Vambora! Eita! Cadê o balanço? Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Se essa vez você for madurar Começar já faz terminar Estreia a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda! E deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Se o senhor anda pra saber se ainda tem o sinodse Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem! Manda! Manda! E deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Se o senhor anda pra saber se ainda tem o sinodse Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem! Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixa na loucura Se o senhor for amor, pode voltar Que ainda tem! Manda! 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 Eu amei! Nem sempre sigo algum risco Mesmo assim Eu amei Desverdeci tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Eu pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar E aí você veio, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca, não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu consigo, se for com você, já era, já era O amor Tira o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca, não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu consigo, se for com você, já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Tá bem, pô? Vambora Cê é o vivo, hein? Vamos lá Tudo bem, vai ser melhor só Cê vê que ser assim Nunca existiu nós Só eu tinha que ser na vida Ainda que demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Pra quem chegar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil O que que aceita Meu coração ele não deixa, não Se faz de pouco, não tem jeito, não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora agrada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que De que, Gatão? Talvez a gente se pintou pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor Eu ir Pelo O final Melhor assim E pra você também Melhor Agora chegou a hora melhor Não é amarro nem essa Vambora Essa aí é tradicional, né? Eu sou apaixonado nessa música Assim, ó Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você não tem mais amor Os teus desejos já nem me procuram mais Se na verdade Se na verdade Pra você eu já não sou A ninguém De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que eu dou Mas o que mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Conta o vizinho Não tinha de machucar A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Que chorar pra aprender Não pode esquecer Com você Ah, mulher Vambora Essa é linda Bora, gatão Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra vixar Cair Que você não vai voltar Pra mim Ah, tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora Toda hora pego o celular Na esperança De nem ser O que Vambora Tento disfarçar Me engane Vou tentar Tua grila Olha o balanço Olha O meu semblante não esconde O hora fica distante Perco a fome Chego até Ouvi sua voz Na cabeça passa o fim E sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar sempre Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se misturar Chama-se Chama-se por você Chega-se a loucura O meu povo Arde Chama-se por você Por você Por você Você é linda Amigo Os dois Não temiam nada Você desconfiada Me seguindo Tava em reunião Não tava mentindo Nunca dei motivo Pra você Desconfiar E agora Vale o tempo Pra pensar Tô muito Magoado Você Pergou O pesado Feito Pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo Não abençoa em mim Se o exagerado É triste Sobernado Não Me deixe a opção Preciso me afastar Perdoar O que aconteceu Pra saber Não vamos combinar Por enquanto Eu não quero te ver Os dois Me sentimos E eu Te preocupando E tem que me ouvir Minha vontade É A dancinha Tiago A dancinha A dancinha A dancinha A dancinha A dancinha A dancinha Os meus amigos Não entenderam nada Você desconfiada Me seguindo Essa brava Se esquece Tava em reunião Não tava mentindo Nunca dei motivo Pra você Desconfiar E agora Vale o tempo Pra pensar Você ficou pesado Pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não penso Em mim Se eu me exagerar Não me deixe a opção Preciso me afastar Por você Pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não penso Em mim Se eu me exagerar No mundo Preciso me afastar Pela segunda vez Eu vou te perdoar Pô, não sei o que que tá acontecendo Vocês estão me deixando com o seu Que tá assim Olá Pagoteira Vamos lá Meu amor É tão ruim que deixar os olhos Quem sabem Que quando eles se abrirem Não vão ver você Que me deixou De um jeito Sem nem mais Querer falar de amor Foi além De todos os dimensos Por essa paixão E ainda assim Restou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já Não pensa mais Em mim Não vou Permitir que você Vem me dizer Que acabou Que o nosso caso Foi jogado do acaso E que não é amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu contei O mundo Vem parar logo em você Saiu todo seu coração Pois cabe essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar Meu destino Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim O amor É tão ruim É tão ruim Fechar os olhos Que vou passar a minha vida inteira Que acabou Se não fosse a hora de te amar Mas ele quis assim Se não fosse a hora de te amar Se não fosse a hora de te amar Se não fosse a hora de te amar Por favor Por favor Não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça não Vai ficar pior Vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também Tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando eu tô passando Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nunca me afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver Eu não vou pra te ter enganado Eu não sou boa Eu não vou pra te ter enganado Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Nem te entender Será que vai ser sempre assim com você? Tentando aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz Te vai ser feliz Ela tá curtindo o repertório Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Hoje eu acordei pensando em você Indireto Nem sei porquê Olha aí, ó Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza E deu de cara com a tristeza Pra te oferecer Pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz Eu não vou pra te ter enganado Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar E você viu isso acontecer Não vou mais chorar Pra falar de tanto amor Entenda por favor Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não posso viver sem você Não tenho razão Mãe, essa música não dá Mãe, essa música é muito linda Com a saudade Sua vírgula vai separar Teu coração Teu nome e da minha paixão Não leva a amar É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Entendo o que eu vou te dizer Dois pontos vêm Sem você Tem razão E porquê Teu vírgula vai separar É, eu sou o coração Teu nome e da minha paixão Não leva a amar Eu sei que eu não vou te dizer É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existe mais palavra Se eu não te procuro A gente nem se fala Tudo vendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se acabou o encanto Se a paixão perdeu a cara Fala logo Pois você pra mim é todo Vou te procurar agora Tudo ou nada Esquece Eu que nunca pensei Um dia perderam minha paz Hoje me vejo assim Estou perdendo demais Eu estou andando três de pela madrugada Perderam sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer Eu estou andando três de pela madrugada Eu lembro nossas luzes de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender Eu estou andando três de pela madrugada Eu estou andando três de pela madrugada Eu estou andando três de pela madrugada Na verdade estou em suas mãos Hoje sem você me sinto fraco Já tentei de tudo pra esquecer Mas deu errado Quero te arrancar de mim Mas não consigo Doar todo o ano Parecendo um menino Que se sente assim desprotegido Sinceramente eu sei o que fazer Não dá pra aceitar A sua decisão Me deixar assim Sem desligação Sem falta o amor Sem falta o paixão Por que não falou? O senhor não ia contar O mal foi na raiz Mas não me envolvi E você fez o que Quem me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Na verdade estou em suas mãos Hoje sem você me sinto fraco Já tentei de tudo pra esquecer Mas deu errado Quero te arrancar de mim Mas não consigo Tô afundando Pra ser um menino Que se sente assim desprotegido Sinceramente eu sei o que fazer Não dá pra aceitar Não dá pra aceitar A sua decisão Me deixar assim Sem desligação Você é um menino Mas quero acordar O mal foi na raiz Mas não me envolvi E você fez o que Quem me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Não dá pra aceitar A sua decisão Me deixar assim Sem desligação Se mudou Se mudou Se mudou Paixão E o que É um menino Eu sei que Eu sei que Eu vou dar O mal pela raiz Mas eu me envolvi E você fez o que Quem me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Me fez acreditar Me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Ela me ajudou não Abre Tamo junto Eu sei que Eu sei que Eu sei que Eu sei que Amém. 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 Amém.